Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, eu estou com o desafio aqui da nona semana e é o seguinte, visite um conjunto de painéis solares da neve no deserto e na selva. Eu vou jogar aqui e vou mostrar para vocês as devidas localizações de onde ficam esses painéis solares e vamos lá, assim que a gente estiver voando eu volto. Vamos lá galera, já estamos voando e o primeiro nós vamos aqui, galpões gelados, ele fica aqui, o primeiro conjunto de painéis solares fica no galpões gelados, eu vou dar as coordenadas para vocês aqui, exatamente como fica, mas é aqui, o primeiro de todos. Bom, primeiro, na verdade eu vou dar e dependendo de onde o ônibus vai decolar, você pode escolher a sua localização para onde você quer começar. O ônibus começou aqui debaixo, eu podia ir para o deserto, eu podia ir para a neve, eu prefiro vir aqui para a neve, já que meu time está caindo aqui também. Deixa eu dar uma olhada aqui, ali ó, olha lá, vou dar a coordenada certinha aqui para vocês, olha que beleza, vou dar aqui na boa, fica na coordenada A8, coordenada A8, é só a gente visitar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, acho que não adianta só passar por cima não, vou tentar só passar por cima e ver se vai funcionar, pera aí, acho que não funciona não, acho que tem que realmente chegar lá. Ou não, é, não tem jeito, tem que cair aqui, olha. Então ok, visitamos o primeiro. Show de bola. E vamos para o segundo agora. Muito bem galera, estamos chegando aqui, olha, o outro conjunto fica aqui, olha, vou mostrar para vocês ali, olha, o conjunto ali. É que eu vim aqui andando, na verdade, eu vim rodando na verdade aqui, olha, vou chegar aqui antes da tempestade, olha. Aqui, está aqui o conjunto, olha, a coordenada certinha vai dar para vocês aqui, olha, é o I8. O outro conjunto fica I8, o do deserto fica ali na coordenada I8, bem fácil você encontrar, bem fácil. Agora vou mostrar para vocês o terceiro conjunto de painéis solares, fica ligado aí. Muito bem, muito bem galera, estamos voando mais uma vez, não consegui fazer tudo numa partida apenas, porque é muito simples. E é o seguinte, olha, fica aqui, olha, dá para ver daqui de cima, olha só, fica aqui no H2, aqui, é aqui. H2, aquele conjunto lá grandão, é fácil, esse aqui é bem fácil mesmo. Olha, você vai cair aqui, ali, dá para ver daqui já, pronto, você vai cair ali e pronto, você vai completar esses desafios, esse desafio que foi bem facinho. É só cair, só cair, relaxar e já vai contabilizar. Vai contabilizando o fio. É isso aí, contabilizando, se você gostou desse vídeo deixe esse like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no clico, no facebook e nas redes sociais. Agradeço muito a sua audiência, um abraço para o seu vídeo, valeu, fui. E aí, tchau, tchau, tchau.